O que é a presença de pediatras? O que é a presença, nesta última gestão, de uma presidente, de uma líder na Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Luciana. Dentro da nossa sociedade, há algumas décadas que já se apresenta como uma composição mais importante, a presença das mulheres. A maior parte das associadas dentro da SPP, há muito tempo, é composta por pediatras mulheres. Entretanto, é apenas mais recentemente que esta liderança, que essa inserção da mulher nos postos mais decisórios, vem se fazendo de modo mais representativo, culminando com a eleição, com a posse, com a atual gestão da nossa querida presidente, doutora Luciana. Isso é muito importante para todos nós, pediatras mulheres e pediatras homens, que acreditamos na força e na presença diferenciada que se determina pela mulher quando compõem os mais diferentes grupos. Então, é um momento de parabenizarmos, todas nós e a todos os pediatras, e levando em frente essa necessidade de um crescente papel, uma crescente presença da mulher em todas as instâncias, em todos os pontos de representação da sociedade e de suas feriadas. Um abraço a todos. Feliz Dia das Mulheres.